Maria de Lourdes, mãe de Manuel Luís Goxa, morreu no passado dia 9 de agosto e deixou um espaço em branco no coração do apresentador. Aos 101 anos, a progenitora do rosto da TVI morreu na própria casa e na companhia do filho Carlos Goxa. Goxa recebeu no seu programa uma convidada que conta que perdeu o avô. Intrigado com a expressão, o apresentador aproveitou para deixar um desabafo e revelar que se recusa a dizer que perdeu a mãe. Eu fixei-me aí na palavra, eu perdi o meu avô e eu reformulei este pensamento agora que perdi a minha mãe. Começou por dizer, não, eu não perdi. Eu ganhei a minha mãe por 69 anos e a Diana ganhou o seu avô por 19 anos. Podiam ter sido muito mais, mas certamente que estes 19 anos foram tão bons, tão bons que estão sempre intactos na sua memória, acrescentou. Eu tive o privilégio de ter ganhado a minha mãe por 69 anos. Portanto, eu recuso-me a dizer perder, porque não, nós ganhamos pessoas que nos inspiraram e pessoas que estarão sempre no nosso coração e na nossa memória. Concluiu Manuel Luís Goxa.